Coração. Vamos cantar a oração de São Francisco, nossa bem poderosa também, nos tornar instrumento das forças divinas, instrumento da paz e do amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria e onde houver trevas que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade. Onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria. Onde houver trevas que eu leve a luz, onde houver trevas que eu leve a luz. Oh, mestre, fazer que eu procure mais. Oh, mestre, fazer que eu procure mais. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Uh, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão. Onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro que eu leve a verdade. Onde houver desespero que eu leve a esperança. Onde houver tristeza que eu leve a alegria. E onde houver trevas que eu leve a luz. A luz, a luz. Oh, mestre, fazer que eu procure mais. Consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive. Para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 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 Vou passar a ser instrumento da paz e do amor.